Até domingo, cerca de 800 museus em todo o país vão oferecer palestras e atividades culturais. A ideia é aproximar o público dos museus. A reportagem é de Mara Kenup. Na Universidade de Brasília, o Museu de Geossciências abriu as portas para mostrar duas exposições. A Geologia Verde, que apresenta etapas do processo de mineração e a importância dela no dia a dia. E a exposição de riscos geológicos, que trata dos desastres naturais, revelando os impactos no cotidiano. Enquanto por um lado a gente mostra que a mineração é uma coisa realmente impactante para a natureza, ela também é uma coisa imprescindível na nossa vida. A gente não consegue mais viver sem ela, desde o sal da nossa comida, o fecho do brinco, o celular, tudo vem da mineração, precisa da mineração. Por outro lado, as empresas começaram a olhar para esses impactos e têm tentado recuperar essas áreas, seja para fins turísticos, seja para reflorestar. Do outro lado da cidade, no zoológico, a atração é a exposição ao ar livre de animais empalhados. Uma técnica que remonta à forma dos bichos. A criançada, que adora uma aventura, se assustou. Eu pensava que eles eram de verdade. Levou um susto? Uhum. Tailã, muito curioso, ajudou o monitor a contar histórias e revela o que descobriu sobre os tucanos. O tucano, ele podia voar, eu disse, quando o predador for pegar ele, ele voava. Ver o lobo-guará, o macaco-prego e o tamanduá, bem de pertinho, fez a alegria de Marcos Vinícius, que está aqui pela primeira vez. Eu não sabia que o tamanduá não cabia com a minha formiga. Aí, eu aprendi aqui. As atividades fazem parte da Sexta Primavera dos Museus, que teve início nesta semana e vai até o próximo domingo em todo o país. São 800 museus com atrações para públicos de todas as idades. O tema deste ano é a função social dos museus. Esse tema busca dialogar, colocar em diálogo os museus com a comunidade e com a sua ação social, ou seja, inseri-los na sociedade, inserir cada vez mais os museus nos temas sociais, para que eles possam, a partir da cultura, da identidade, da memória, projetar ações para o futuro na relação com o meio e com a sociedade. A oportunidade de ver e conviver de perto com objetos que ajudam a fazer história. Assim é um museu a serviço da sociedade. Aquela coisa de guardar o passado é essa coisa de preservar para o futuro. A oportunidade de ver e conviver de perto com a sociedade.